Ligadinhos, ligadinhos no papão, porque agora tem um leão em campo, tem um leão em campo, são os times paraense, você acompanha tudo na Liberal, e vem chegando a equipe do Mirassol lá pelo lado direito com o Osman, o Osman fingiu o cruzamento, agora se cruzou de perna canhota, desviou Vinícius, no rebote o chute de longe, ela foi pra fora, o que vê muito mais forte, acaba ficando preso, então o tal imponderável pode aparecer mais com essa chuva do Bahia, é o imponderável, né, diga lá, lá vem o Mirassol, trabalhando, lado direito, boa bola lá na frente, é pro Gleison, Gleison bateu direto, Vinícius, tem rebote, 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 E o Biá, pra Rolando, voar, voar, subir, subir, hein, clube do Remo, vem chegando, pelo lado esquerdo, bola com o Anderson Uchoa, Anderson Uchoa faz o passo pra Rodrigo Pimpom, bom passo do Pimpom é pro Brenner, soltou a bola o goleiro, o Brenner vai voltar, chefe! O Fernando bloqueou o cruzamento, bola para a linha de fundo, escanteio pelo lado direito na bola, ele, Fernandinho. Fernandinho na bola, perna direita, vai ter bola no pagode, paulista, bola no primeiro pau, ela sobrou, sobrou pro Leon, não vai bater de longe, tá lá! Gol, 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 é gol para a linha de fundo! Vá hoje mesmo ao Atacadão, o maior atacadista do Brasil, Atacadão, lugar de comprar barato! E olha o clube do Remo chegando, o Brenner abriu na esquerda com o Leonan, a cabeçada foi pra fora! Agora de todo mundo concentrado ali pertinho da pequena área, fora da área tem ali o Ronald e também o Leonan, hein? Tá autorizado, Bruno Alves, perna direita, cruzamento fechadinho, era em busca do Brenner, ela voltou, tem remote, ela passa a gente, a linha de fundo, vai sobrar, tem cruzamento, desviou, tá lá! Abre um espaço, um espaço maior para os contra-ataques do Leon, que é o que o time veio propor, principalmente depois das entradas de Ronald e Bruno Alves. Tá linda demais a festa no Bainão, mas tem cruzamento, tem cruzamento a favor da equipe do Miração, o cabeceio tá lá! Gol, 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 é! Dois times ficaram nervosos com esse gol do Miração, o Remo com medo de perder essa vantagem de dois gols, e o Miração querendo ir buscar logo esse segundo gol, bora ver como vai ser. E o Remo responde, responde com o Ronald, faz o passe pra Leonan, cruzou, tem remote! Ela vai voltar, voltou pra equipe do Leão, vai ter contra-ataque, contra a Caminho, opa! Vai expulso, vai expulso. Pararam e aí tirou do bolso de trás, hein? Expulso! Bolso de trás, Luiz Antônio! Foi bolso de trás, aquele... E tem falta marcada a favor da equipe do Remo, quem mudou? O Mirassol, saiu número 7, Osman, entrou 21, Dodô. Olha o Remo, chum Dodô, e lá vem o Remo, trabalhando, boa bola no meio de campo, o Bruno Alves. Vai daí, Bruno! Defesaça do goleiro do Mirassol, o Jeff! Vizinho Moura! Contando essa história pra você, é sorriso de aeromoça. Sorriso de aeromoça no fenômeno azul. E ganha essa bola, ganhou essa bola, o Paulinho e o Curuá vai invadir a área, vai fazer, faz, Curuá, pra fora! Pega pra fazer o corte, Leonan, tira de lá, corte providencial, azulino, vai chegar com o Paulinho e o Curuá, o contra-ataque do Leão, na verdade é o Donald. Vanilson. Vanilson, Vanilson vem com ela na velocidade, dois em cima dele, sai o goleiro, Vanilson, faz Vanilson, faz Vanilson, faz Vanilson, faz Vanilson, faz Vanilson! Vanilson, faz 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 Van